O que é que você vai quebrar? É o seu retrato que eu fiz para você. É, mas eu não vou quebrar. É o meu retrato? Então me mostra. Essa é a cara de quem não aguenta de emoção e gostou, ou... Você acha que essa sou eu? Sim. Está horrível! Não, mas eu... E você para de rir!